As cores vibrantes se misturam e dão um visual exótico para a exposição. Cerca de 100 mandalas produzidas por Vilma Penido nos levam a uma reflexão sobre os sentimentos do cotidiano. O negócio de mandala também tem uma coisa, é terapêutico. Então, às vezes eu estou até nervosa e começo a fazer e no instantinho eu estou ótima. E é engraçado porque é o seu espírito. Então, se você ver depois, você tem a nítida ideia de como você estava. Triste, alegre, bom, né? Também compõem a amostra quadros com figuras abstratas do artista Vlad Veloso. Um painel e mais 12 telas fazem a combinação perfeita. O meu trabalho, apesar de ser totalmente diferente do dela, é parecido, porque as coisas que ela usa são as mesmas coisas que eu uso. Isso é muito interessante, né? Agora, o meu trabalho é mais perturbador, enquanto o dela é super gracinha, a minha mãe é gracinha, né? Esse painel foi feito em três anos. Ele não é para ser olhado em cinco minutos. Você vê num dia, você vê uma coisa, você vê no outro dia, você vê outra. Ele é um desenho animado, parado, mas ele é animado. Para os pintores, a exposição envolve e vai muito além da valorização do trabalho realizado. Todo mundo que expõe gosta, né? Quem faz não quer trancar seu trabalho em casa, né? A gente quer mostrar, ué. Eu tive vontade de dançar, cantar, foi muito bom. Foi uma emoção maravilhosa.